Sexta-feira, 28 de maio de 2021, nós estamos no bairro Largo do Machado, Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro. Aqui estamos registrando o início da construção desta calçada, que começa na rua Clave Portugal Cipriano, à direita do vídeo, que dá acesso ao bairro Arlindo Feijó. E esta calçada irá até em frente à residência do DR, aqui no Largo do Machado. É uma obra que aparentemente é pequena, mas cujo valor e importância são muito grandes para os seus moradores, pois, até então, os moradores que aqui passam tinham que disputar espaço com os veículos que aqui transitam. E o prefeito Nilson José, sensível a essa antiga reivindicação, aqui está realizando mais esta importante obra. E diga-se de passagem que o prefeito Nilson José tem feito com que o seu governo esteja presente em todos os recantos do município de Santa Maria Madalena, com importantes realizações. Por esta razão, parabenizamos ao prefeito Nilson José e ao secretário municipal de obras Edmilson Vasconcelos pela realização de mais esta importante obra para a população de Santa Maria Madalena. 28 de maio de 2021, com imagens de Nestor Lopes.